Boas noites a todos. Estou aqui em Bolívia, na Cochabamba, na fábrica da máquina Vortex. Eu vim aqui para ver com meus próprios olhos essa máquina maravilhosa, muito bonita, muito simples de manejar, muito com software, com uma tecnologia tecnológica, e eu estou muito contente de vir aqui e ver como pessoalmente os cuidados como manejar essa máquina, a seriedade da Vortex, do senhor John, que é o dono da Vortex, e todas as informações muito importantes de trabalhar com essa máquina.